E aí garoto, solta aí a tua nota aí, nego velho, cuida na vida, ô corrida, é desse jeito menino, bom não né, dá uns cantos, aqui não, não existe bom não, existe um mais diferenciado que o outro, cuida na vida, é desse jeito, dá a tua notinha aí, nego velho, costado, de seis a sete e meios, que nós nem matamos, de seis a sete e meios, não só ele como eu também, para dar uns dois, mas quando vem representa, é desse jeito, de na vida que o louco está por ali, dá a tua nota aí garoto, E aí E aí Obrigado.